Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar daquilo que abalou as estruturas da política nacional, da política internacional e até da geopolítica, que são as redes sociais. Até o advento delas, o direito de comunicação estava restrito às mãos da classe dominante regional, nacional ou internacional. Ou seja, apenas eles podiam levar as ideias que tinham e as ideias deles acabavam sendo então hegemônicas. Ou seja, mesmo que o povo não defendesse aquilo que era dito nas rádios e redes de televisão, revistas e jornais, o fato é que aquilo acabava preponderando no meio social. A partir do momento em que as redes puderam ser usadas pelo cidadão comum, a ideia da grande maioria, que era diferente da ideia da classe dominante, acabou se espalhando. E isso acabou incomodando a classe dominante, que por sua vez começou a criar meios de restringir o alcance das pessoas comuns. Ou seja, eles queriam voltar a ter o domínio da comunicação. Então criaram meios como, literalmente, reduzir o alcance a 10, 15, 20% do número de pessoas que tinham interesse naquela mensagem. Então a maioria acabava não recebendo a mensagem, que é o que acontece até agora, inclusive. Às vezes nem 10% recebe. Começaram a criar agências de checagens para dizer o que podia e o que não podia. Começaram a restringir palavras, porque quando você restringe palavras, você restringe conceitos. Se você restringe conceitos, você diminui a capacidade de raciocínio. Então nem todas as palavras mais podem ser ditas. E criaram também aquilo que se chama de verificação de contas. Ou seja, eles criaram um meio de selecionar quais contas não iriam passar por todas essas peneiras que eu acabei de citar para vocês. Ou seja, quais pessoas estavam livres para dizer aquilo que queriam. Por quê? Justamente porque já teriam sofrido uma pré-seleção pessoal, sendo verificados pessoalmente. E eles teriam sido aprovados porque eram meros repetidores ou brifados da classe dominante. Então eles podiam levar a sua mensagem a mais pessoas. Então essas pessoas verificadas tinham esses privilégios. E agora nós vemos que celebridades e jornalistas estão enfurecidos não só no Brasil, como no mundo inteiro, porque perderam suas marcas de seleção azul. Ou seja, a marquinha de verificados. E o Elon Musk, que acaba sendo o vilão favorito de muitos. Por que vilão favorito? Porque ele de santo não tem nada, mas acaba sendo, dentre todos os vilões que existem na classe dominante, o favorito de muitos, porque ele bate numa outra classe de pessoas que também é da classe dominante. Então ele acaba sendo o vilão favorito de muitos. O que ele fez? Ele criou um método democrático, digamos assim, razoavelmente democrático, de você conseguir o seu código de verificação, que é pagando. Ou seja, todo mundo que tiver dinheiro pode ser verificado. Então agora não é mais a questão de você ser o favoritinho. Acaba sendo uma espécie de seleção natural também, porque você vai favorecer a classe dominante financeira. Quem puder pagar aparece, quem não puder continua sendo o povoal. Então não é bem uma democratização, mas é melhor do que uma discriminação como ocorria anteriormente. Ou seja, você tem o discurso que eu quero, código verificado. Você não tem, você não é verificado. E quais as vantagens de ser verificado? Aqui no próprio Twitter tem algumas das vantagens. E aqui nós estamos falando de organizações verificadas. Então eles colocam que se você for uma organização, ou seja, uma empresa, uma ONG, ou seja lá o que for, você teria vantagem, por exemplo, de ter um avatar quadrado, você tem mais alcance, tem suporte premium, o seu Twitter vai alcançar mais pessoas, só que isso vai custar, segundo diz aqui, 5.300 por mês. Eu até fiquei meio assim, será que é isso mesmo? Mas parece que é. Mais impostos aplicáveis. Cada conta afiliada adicional custa 260 reais por identificador, por mês, mais impostos aplicáveis. E aí, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, eu abri, desculpe, eu encontrei aqui no, vamos fazer tudo ao vivo aqui com vocês pessoal. Eu encontrei aqui também para o Twitter de, vamos achar aqui, Twitter Blue, de configuração para pessoas comuns, pessoas físicas, o custo disso. Então eu quero mostrar aqui para vocês, eu vou ler, só mostrar aqui, peguei aqui ao vivo agora no Twitter, as vantagens que eles dizem que você tem quando você recebe um selo azul depois de aprovado. Primeiro, você tem um ranking priorizado nas conversas e na busca, você verá aproximadamente duas vezes o número de tweets entre anúncios nas timelines, para você e para quem está seguindo, vai adicionar textos em negrito e itálico aos seus tweets, vai postar vídeos mais longos e 1080 pixels para upload de vídeos, todos os recursos do Blue, incluindo editar tweet, pastas, itens salvos e acesso antecipado a novos recursos e etc. Tem mais coisas aqui, parece. Qual é o custo? O custo é 629 reais por ano, não sei se vocês conseguem ver. E aí isso é com desconto, se for por mês, fica 60 reais por mês. Então o Elon Musk vai faturar um bom dinheiro, se as pessoas quiserem ter alcance nas suas publicações, vão ter de pagar. É um pouco mais justo. Pagou tem, não pagou não tem. Pelo menos não favorece a turminha aí do discurso pré-determinado pela classe dominante. E aí, segundo a matéria aqui, uma cacofonia de ira marcou o Twitter. O que é a cacofonia? É uma barulheira, geralmente barulho de animal. Animal é cacofônico. Não sei se foi isso que o escritor aqui quis dizer com isso, mas foi o que ele escreveu. Uma cacofonia de ira marcou o Twitter nos últimos dias, quando o sistema herdado da plataforma de marcações azuis, verificadas, fornecidas a usuários escolhidos a dedo, foi retirado em favor de um novo sistema aberto a todos os usuários dispostos a pagar uma taxa de assinatura. E que taxa, né pessoal? 60 reais por mês só para você ser mais visto. Não só para isso, tem outros vantagens. Então, o novo regime entrou em vigor dia 20 agora. Outra cena é o meme 420, do perene piadista Elon Musk. 420 é um meme para os usuários daquela erva proibida. E resultou em usuários que haviam sido verificados, que aliás o Elon é apologista. E resultou em usuários que haviam sido verificados sob o antigo sistema, principalmente celebridades, jornalistas e figuras públicas, para perder suas marcas de seleção. Isso foi bonito de ver. Esses números poderiam facilmente readquirir suas marcas de seleção, aceitando a opção de assinatura de 8 dólares, no caso nos Estados Unidos, que agora está disponível para todos os usuários. Mas muitos, em vez disso, optaram por ter um ataque de ressentimento com a perda de seu significado de status exclusivo. Então, por exemplo, ele coloca aqui. Alyssa Milano, eu não conheço, é uma celebridade americana, quem conhece pode até escrever aí embaixo. Ela disse o seguinte. Então, ao revogar minha marca de seleção azul, porque eu não pagaria uma taxa arbitrária, alguém pode ser eu e dizer um monte de besteira. Isso significa que o Twitter e o Elon Musk são responsáveis por difamação, roubo de identidade ou fraude? Ou seja, ela está reclamando que alguém poderá usurpar a identidade dela. E aí já está dizendo, não, então o Twitter vai ser responsabilizado por difamação, roubo de identidade ou fraude. O outro aqui disse o seguinte. Elon decidindo que não sou eu, sou uma farsa obrigando-me a contribuir poderosamente para a sua plataforma, pelo menos até que você ajuste o algoritmo e ajude minhas métricas. pagar mensalmente porque você não tem, porque você não ter dinheiro suficiente, você se sentir humilhado, porque todo mundo pensa que você é um babaca patético, é a coisa mais engraçada que você já fez, disse Beth Midler. O pessoal está bravo mesmo. Mais um aqui só para a gente terminar. Nós somos os criadores de conteúdo, nós somos a razão pela qual os anunciantes estão aqui, e nós criamos todo esse conteúdo gratuitamente. Você deveria estar nos pagando, enfureceu seu conto oficial de Miller, She Wrote, Um podcast da era do Donald que promove a farsa do Russiagate. Olha, até certo ponto é verdade, as pessoas que estão produzindo conteúdo são o motivo pelo qual os demais que não produzem, querem apenas se informar, talvez porque não tenham tempo, nem vontade, acaba que essas são as pessoas que trazem as demais para a plataforma. Só que esses próprios verificados aí que perderam a verificação foram aqueles que destruíram a base de anunciantes que tinham no Twitter. Eles fizeram a campanha para que os anunciantes tirassem o anúncio. Olha, a partir do momento que os anunciantes tiraram o anúncio, o Elon vai ter que buscar outra fonte para bancar a rede social. E aí a fonte vai ter que ser o bolso dos verificados. E aí eles não gostaram, eles acham que existe o moço grátis. Não existe. E tem mais uma, será que são realmente os verificados que criam a busca nas plataformas ou eles apenas parecem criar uma busca pelo conteúdo porque eles são a voz predominante, quando na verdade eles são justamente aqueles que não eram verificados, aqueles que eram censurados, que criavam os temas e as polêmicas, por que não dizer, que levavam as pessoas para a plataforma do Twitter. Eu acho que é isso. Eu acho que os verificados eram os que menos contribuíam para o acesso dessa plataforma. Enfim, seja como for, o vilão favorito de muitos acabou destruindo os sonhos de nobreza da rede social que essa Beautiful People tinha, tirando os privilégios do algoritmo do Twitter deles. E agora, se quiserem, que paguem. Se não pagarem, não terão. Então, o novo sistema aumentará o custo de operação de bots de spamificados, já que as contas não ficam verificadas, terão que competir com o que provavelmente será uma massa muito maior de contas verificadas, que podem continuar a se privilegiar do algoritmo do Twitter. No fim de semana, Musk pareceu ceder a pelo menos alguns membros do antigo exército de verificados, fornecendo verificação para uma variedade de contas de celebridades, sem muita lógica para suas escolhas. A lógica, provavelmente, é a dele. Ele vai, como é dele, a plataforma, ele vai escolher quem ele quer na plataforma, por enquanto ou não, e vai tirar quem ele quiser ou não. É mais ou menos como as outras plataformas estão fazendo, enquanto fingem que tem algum tipo de isenção e de equanimidade para julgar uma conta e outra. Na verdade, é favoretismo, sim. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Vamos continuar acompanhando. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.